Hoje eu vou compartilhar com vocês o resultado de uma plataforma que falaram pra mim Basta você chegar nesse valor que aí depois é só você sacar Você vai participar sem gastar nenhum centavo dentro da plataforma Eu falei que beleza, eu cheguei nesse valor e vou mostrar pra vocês em tempo real Se realmente eu vou conseguir sacar sem gastar absolutamente nada Então pra quem não me conhece, meu nome é Ricardo Brandão E sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo nesse canal Antes de falar da plataforma de hoje, eu queria fazer um alerta Eu não participo e não tenho nenhum grupo no Telegram que divulga plataforma ou criptomoeda Ou qualquer tipo de investimento Tudo que eu faço é aqui no YouTube Se você receber grupo pra participar de algum grupo de outro lugar, principalmente do Telegram Você pode recusar ou se você quiser pode até denunciar, tá? Eu já denunciei, já fiz o boletim de ocorrência Porque tem sim um safado que tá usando a minha imagem e o meu nome pra tentar aplicar golpes Ele coloca você num grupo com a minha imagem e o meu nome E depois leva você pro grupo dele de criptomoedas De investimentos através de criptomoedas Que é a Day Trade Milionários Ali é tudo golpe, tá gente? Então só reforçando, eu tô fazendo esse reforço em todos os meus vídeos Pra que você preste atenção caso você receba algum link desse tipo, beleza? Então agora sem muita enrolação, vamos lá pro resultado dessa plataforma que eu participei E eu vou mostrar pra vocês Muito bem gente, como vocês podem ver, a plataforma é essa É a 101xclub.com.br É aquela plataforma de joguinhos de azar, tá? Pra você que ainda não reconheceu Mas basicamente a pessoa falou pra mim Entra na plataforma, fica jogando lá E assim que você fizer 100 reais Automaticamente a plataforma vai falar pra você sacar Pra você continuar a usar a plataforma Eu falei, beleza! Então eu fui lá e consegui fazer Você fez mais de 100 antes de continuar a jogar Por favor, retire para garantir que você pode receber dinheiro com sucesso Eu achei até estranho Eu falei, poxa, como é que a plataforma tá pedindo pra eu sacar, né? Tipo, você só vai usar se eu te pagar É mais ou menos isso Eu acho até que eu trouxe algo desse tipo Em algum momento aqui do meu canal Mas esse daqui eu realmente fui lá fazer o teste E vamos ver se eu vou conseguir sacar agora Basicamente o que que é? Vou dar o vá E aí eu vou escolher sacar os 100 reais Tá aqui o valor do saque 100 reais Taxa de manuseio 10 Eu vou pagar 10 reais de taxa E eu vou receber 90 reais no meu Pix Que é o número do meu telefone Então eu vou lá e vou colocar aqui, ó Retirada Obviamente, tá, gente? Antes de trazer aqui Eu já fiz essa conferência Porque eu achei uma palhaçada Mas eu tinha que compartilhar essa palhaçada com vocês Porque eu sei que tem gente que só acredita vendo Então tá aqui Eu compartilhando com vocês mais uma vez A palhaçada que tem nessa plataforma O que que eu preciso fazer aqui Pra conseguir pegar, teoricamente, esses 100 reais? Passar pra outro level, né? Ou outro grupo, ou outro nível E pra isso o que que eu tenho que fazer? Gastar 100 reais E aí sim eu consigo sacar Obviamente se eu colocar 100 reais aqui Eu não sei te dizer Se eu vou conseguir sacar os 90, tá? Mas, é... Muita gente eu acho que cai nessa Tipo, eu vou colocar 100 E vou sacar 190 Que aí eu coloquei os 100 reais Pega o meu de volta E ainda tenho mais 90 Que era o que eu tinha direito da plataforma Obviamente, eu duvido que seja assim que funciona Eu não fiz nem pesquisa Pra saber se alguém já conseguiu sacar Dessa forma que eu tô mostrando pra vocês Mas eu, olha Eu vou me atrever a dizer aqui Que é 99,999% Que você vai colocar o seu dinheiro aqui E você não vai sacar Nem o que você tinha E muito menos o que você tá colocando Então, só mostrando pra vocês Compartilhando Que é por isso que vocês precisam tomar cuidado Quando alguém compartilha alguma coisa com vocês Porque as pessoas, talvez, elas Com os links que elas divulgam por aí Talvez elas consigam, né? Sacar Porque muitos são pagos pra falar dessa plataforma E talvez, né? De acordo com o número de pessoas Que entram no grupo deles O responsável pela plataforma Paga ele uma comissão Então, se vai dar certo ou não pra você Tem muita gente que tá passando o link E tá pouco se importando Então, por isso que eu falo pra vocês Você pode muito bem acreditar naquela pessoa Que tá falando Mas tem algum link ali Que ele tá pedindo pra você clicar Faça uma conferência Faça uma pesquisa Porque é bem provável Que você vai dar pra ele Só algum valor Mas você mesmo só vai perder tempo Obviamente Espero que você, se for perder Que perca só o tempo, né? Porque aqui no caso Eu, se eu fosse acreditar No que a pessoa falou pra mim Eu ia perder 100 reais Lembrando, tá? O que eu fiz aqui Vocês estão vendo Que tem 101 reais e 32 centavos Foi só jogando E aí joguei, 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 joguei Cheguei ao mínimo E aí automaticamente Realmente a plataforma Pede pra você Sacar esse valor Que aí ela fala Vou mostrar pra você Que você realmente Vai sacar dinheiro na minha plataforma Que é uma plataforma de confiança E aí você vai sacar Ou melhor Você vai tentar sacar Ela vai pedir pra você Tipo Como se fosse uma troca Você me dá 100 Continua jogando com esse 100 E eu vou te dar 90 Pra te provar Que eu sou confiável E aí pode ser Que você coloque E caia do burro Ou caia do cavalo Eu não sei se é assim que fala Mas basicamente é isso, tá? Então compartilho com vocês aí Mais um resultado Como eu sempre faço Se der certo Eu compartilho E se der errado Tem que compartilhar Também, beleza? Então é isso Vídeo de hoje 101X Club Furada Pra você ganhar Você tem que gastar E a gente não tá aqui Pra ficar perdendo dinheiro Com qualquer coisa, beleza? Vídeo de hoje Vai ficando por aqui Um forte abraço a todos vocês E até o próximo vídeo Fui